Olhares atentos e expectativas para o evento em comemoração a mais um ciclo que se fecha na Universidade Federal do Paraná. 110 anos de uma história que marca a ciência no Brasil. Uma história que merece ser comemorada, ainda mais por conta das dificuldades enfrentadas. Neste ano, apesar de todas as crises, a gente teve muitos bons resultados em projetos de pesquisa, na avaliação da pós-graduação, que houve um aumento na qualidade e no aumento das notas do programa de pós-graduação. Houve tesis premiadas, muitos trabalhos, muitos pesquisadores homenageados. Então, realmente, apesar de tudo, a gente tem muitas coisas para comemorar com muita alegria. Alegrias compartilhadas com os homenageados da noite de celebração dos 110 anos da Universidade Federal do Paraná. Palmiro Francisco Franco dedicou 40 anos de sua vida à UFPR e, por conta da excelência de seu trabalho, foi consagrado como Servidor Técnico Administrativo Emérito. Uma honraria inédita na UFPR. Dalzira Aparecida concluiu, em 2022, aos 81 anos, seu doutorado em Educação. E pelos feitos na pesquisa, a mãe de santo e ícone da resistência negra em Curitiba, recebeu uma homenagem especial da UFPR, celebrada ao som de cânticos do candomblé. A honraria recebida pela pesquisadora Dalzira marca as importantes conquistas da UFPR neste ano de 2022. Com um grande envolvimento nos projetos de pesquisa, a Universidade Federal do Paraná tem se destacado pela sua capacidade de produzir ciência de forma interdisciplinar. Nós fomos amadurecendo muito enquanto instituição pública de ensino superior, que trabalha de uma forma diferente, de uma forma interdisciplinar e multidisciplinar. Então, a Universidade, ao longo dos últimos anos, ela foi se organizando também para poder tanto propor projetos que envolvessem diversos setores, diversos campos, como também pudesse abrigar, receber projetos dos órgãos públicos e privados e executar esses projetos internamente. Então, essa é uma questão de amadurecimento institucional, também adequado às legislações atuais, mas também com uma pitada de ousadia. Durante a sessão solene, a UFPR TV também ganhou uma homenagem especial. Em 2022, a TV da Universidade Federal do Paraná completou 20 anos de serviços públicos prestados à comunicação, contribuindo com a divulgação da ciência, cultura e com a formação dos diversos alunos que passaram pelo seu quadro. A UFPR TV tem uma assinatura enorme na minha trajetória profissional. O que eu sou, o que eu sei, eu aprendi muito na UFPR TV. Tudo o que eu sou hoje, enquanto jornalista, enquanto profissional, eu devo a vocês. Se eu trabalho com televisão, é porque o meu caminho passou pela UFPR TV. E há cinco anos e meio, eu sou repórter de TV aqui em São Paulo, em uma das maiores emissoras do país. Então, eu sou muito grata a esta escola, a esta oportunidade, a esta que foi a minha segunda casa por dois anos. Além de pesquisa e do ensino, a UFPR tem sua trajetória escrita pela arte. Uma universidade que sempre se pautou pela expressão cultural, dedica uma homenagem especial para quem deu ritmo e harmonia para essa longa história. Após 34 anos na UFPR, à frente do coro e do madrigal, o maestro Álvaro Nadoni vai se aposentar, mas não antes de uma última regência e uma devida homenagem. Mas nem tudo é música para uma universidade que chega aos seus 110 anos. 2022 trouxe os desafios da organização da volta às aulas presenciais, ao mesmo tempo que exigiu da UFPR uma gestão de crise financeira por conta dos diversos cortes orçamentários realizados pelo Ministério da Educação. O início do ano foi o ano da nossa retomada integral, presencial, depois da Covid. Isso foi, hoje a gente já não se lembra tanto, mas foi um momento de muitos impasses, foi um momento de muita insegurança, foi um momento de muita coragem também. Nós fomos a primeira universidade federal brasileira que fez isso. Foi, portanto, um momento que trouxe dificuldades. Depois, um ano com três semestres, algo que exigiu da nossa comunidade, talvez como o de poucas, mas foi um preço que nós pagamos para já entrar agora em 2023 de um modo quase que organizado do ponto de vista do calendário, o que significa muito, inclusive, na sincronia com o pessoal do ensino médio. Foi um ano difícil ainda do ponto de vista orçamentário. Está sendo. Ainda não temos um cenário de redenção. O que significa, o que significou e significa que foi, enfim, um ano que talvez tenha sido o pior da nossa série histórica, com as maiores dificuldades. Mas o que eu posso dizer agora, quase na conclusão desse ano, ainda faltando coisa para acontecer? Que foi um ano que nós vencemos. Foi um ano que nós vencemos. Foi um ano que nós superamos as dificuldades. Tivemos muitas conquistas. Inauguramos obras dentro da universidade. Mantivemos a nossa comunidade absolutamente unida, solidária. E entramos no próximo ano ainda com muitas indefinições, indefinições sobre como será a relação com as universidades, sobre o nosso orçamento, mas com muita esperança. E com a convicção de que as universidades, elas podem sofrer, elas podem balançar, elas podem ser vulneradas, mas as suas raízes são fundas nesse solo. E com chuva, com sol, com tempestade ou com bonança, os 110 anos da Universidade Federal do Paraná conta e a gente está saindo maior do que entrou dessa crise. Uma comemoração que encerra o ano de 2022 com otimismo. Expectativas positivas para 2023 que se constroem sobre uma base sólida dos resultados alcançados nesses 110 anos de Universidade Federal do Paraná. Legenda Adriana Zanotto